bom dia bom dia turma tô aqui ó mais uma vez fazer um vídeozinho que é supressor de nossa amiga aí Pitu customização em PCP beleza show de bola abafa aí mais de oitenta por cento do ruído pode comprar sem medo acaba é garantido Pitu customização em PCP Breviatan 5.5 o scope que eu já tá aqui na planeta beleza faz um teste Zé aqui minha luneta é uma espina é quatro e meio por 27 por 50 beleza lá uma quatro e meio e o 27 por 50 o que que acontece por ela ser grande aí a turma pensa que não dá para ver muito perto não tá entendendo esse que é o objetivo dela é a partir de 4 10 metros que é que dá para ver direito ó o scope cai lateral e pronto vou mostrar vocês aqui o negócio ó eu vou ficar aqui na porta só para filmar não vou atirar não vou disparar não ó ó da porta para esse primeiro limão aqui ó dá um dois três passos tem um limão aí mais um dois três passos outro limão aí mais um dois três quatro passos outro limão e outro limão ali ó ó dois três quatro aqui ó eu vou botar o scope eu ligar o celular mas só porque eu vou mostrar a vocês que não tem diferença nenhum não dá para ver esse limão aqui tranquilo que é o primeiro a três metros três metros da porta dá para ver esse limão dá para ver aquilo aquilo aqui normal normal beleza volte com vocês lá no scope canto eu vou ligar agora e eu mostro para vocês beleza ela é uma 44 por dois 27 por 50 essa mulher da espina show de bola e pronto bora lá ó primeiro limão aqui na porta ele aqui ó dá para ver tranquilo aí ó o segundo limão o terceiro limão tranquilo ó o terceiro limão tranquilo ó o quarto limão usando o zoom 4,5 para lá que que tá zerado o ó para lá que tá zerado o paralá que tá zerado e os anos 1,4,6 ó ó ó lá ó o limão ó o outro ó ó o outro ó beleza e o outro aqui ó dá para ver tranquilo ó tranquilo 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 beleza Pois é isso, que dá para ver, dá Show A 3 metros, já dá para acabar ver e atirar O outro, ver e atirar O outro, ver e atirar Beleza? É isso Olha o limãozinho lá A ver Se pular da boa Show Pronto, o vídeo de hoje foi esse Olha lá o limão Beleza? Usando, uso um dela aqui no 4,5 O Paralaxe está zerado Beleza? Dá para ver Sem problema nenhum Show de bola Agora guardar o limão, que limão está caro Esse limão está tudo bom para uma limonada Depois do vídeo de hoje é esse Aí, quem quiser supressor, já sabe Supressor, nosso amigo Pitú Customização e PCP Beleza? Tem até o logomarca Olha Olha, a semana, a semana todinha de sol, o sol quente, todo dia ontem foi o dia de sol, aí quando eu chego aqui no sítio para dar uma voltinha, olha como é que está Aí não tem nem como Mas eu só tenho moço, tomar um cafezinho ainda vou descer, mas está serenando já Mas está cedo ainda Valeu turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Olha o limãozinho Vou apanhar, vou atirar nos bichinhos não Udia Valeu